Galera, Cláudio Henrique, Imperial Two Stars, junto aqui da minha esposa Daniela, do meu filhote Cláudio Júnior, ao lado de Josipaula, Monalisa Guimarães, Marcos Kohl, Marco Antônio, os Marcos da minha vida, tem mais, tem mais Marcos, mas esse aqui, estou aqui agora. Imperial Diamante Tosnoda, Sueli. Galera, quando eu falo para vocês que a gente tem que fazer marketing de multinível, marketing de relacionamento, é para poder viver momentos como esse aqui. E dizer mais para vocês, nós estamos aqui na França, na Champs-Élysées, a avenida principal da França, e eu falo para vocês que a gente vem para cá para passar fome, que vocês não acreditam. Olha o meu prato que é que veio. Três bolinhas de tomate, e em cima de uma bolinha de mussarela. A gente sai daqui, tem que ir para o pandejão. Tem um McDonald's ali na frente, ó. A gente sai daqui, aqui é só para tirar foto. Lá na frente a gente pega o sanduíche e come de verdade. Fala aí, meu amor. Lá na frente a gente pega o sanduíche e come de verdade, para matar a cola. Tá vendo aí, pessoal? Muito mais legal do que fazer esse negócio, é saber que a gente está ajudando pessoas, e a gente poder compartilhar nesse momento junto, em família. Nós estamos aqui em família. Nossos amigos, parceiros de negócio, ajudando pessoas, montando equipe, e tendo resultados fantásticos, ganhando premiações pela empresa, e a gente viajando aí pelo mundo. Muito bacana. Você que quer fazer esse negócio, pergunta a pessoa que está assistindo esse vídeo, se você quer fazer RinoD, pergunta a ela que ela vai te mostrar o caminho, ou entra em contato com a gente. Tá aqui, ó. Marcos Curto, Mona Lisa, Josipaula, Marco Antônio, Daniela Serqueira, meu filho Atinho Júnior, Tulsi Noda, e Sueli. Vem pra cá, irmão, vem pra cá. É isso que quer fazer esse negócio, pergunta a essas pessoas aqui como faz, ou uma pessoa próxima de você aí, que vai estar te mostrando esse vídeo, valeu? Tchau.